A representante adjunta da ONU Mulheres no Afeganistão, Alison Davidian, disse que está recebendo diariamente informações sobre retrocessos com relação aos direitos das mulheres no país. Já os talibãs afirmam que os direitos das mulheres serão respeitados no âmbito do Islã. Alison disse que é proibido as mulheres saírem de casa sem um homem de confiança da família. Em algumas províncias, elas deixaram de trabalhar. O novo governo do Afeganistão, de linha dura, apesar das promessas de que seria representativo, enfrenta a partir desta quarta-feira o desafio de convencer o mundo sobre suas boas intenções em meio a protestos organizados nas grandes cidades do país. Houve várias manifestações contra o regime talibã após a morte na terça-feira de duas pessoas durante uma manifestação em Herat, no oeste do país.